Olá, eu sou o André e a gente vai dar continuidade a uma apresentação em que a gente está falando sobre arquiteturas para processar dados, especialmente grandes volumes de dados. Essa apresentação é parte de uma disciplina de ciência e visualização dos dados em saúde que eu compartilho com a professora Paula Paru Costa, conforme vocês conseguem ver aí em cima. Tá certo? Então, o nosso objetivo aqui vai ser fazer uma apresentação sobre o panorama de banco de dados e como ele interage com as aplicações. A ideia é dar uma espécie de introdução para vocês de como o banco de dados funciona, como ele se organiza, quais são as coisas que você tem que levar em consideração, a arquitetura do banco de dados, como a gente vai falar aqui, para vocês começarem a entender que aspectos vocês têm que levar em conta quando vocês têm que processar dados. A ideia, então, hoje a gente vai ver um sumário, a gente vai retomar o problema que eu trouxe na apresentação anterior e aí depois a gente vai tentar falar por que o banco de dados, vai falar o que é um SGBD, que muita gente fala, e da arquitetura. O que vocês vão perceber é que propositalmente, nessa apresentação, eu vou seguir uma linha bastante tradicional. Então, eu vou mostrar o banco de dados da forma mais tradicional, que é aquela que tem sido, digamos assim, que foi predominante, quase como visão quase que única por muito tempo. Nos últimos tempos, com o grande volume de dados e a necessidade de processar dados em formatos diferentes, etc., muita coisa disso aí vai mudar. Mas eu preferi não fazer tudo misturado, porque eu achei que ia ser confuso. Então, eu vou mostrar o sistema tradicional, que ainda é o mais usado para muitas aplicações, e depois eu vou mostrar bancos de dados ou sistemas de armazenamento não convencionais para aplicações diferentes, tá certo? Bom, então a ideia é retomar aquele problema que eu lancei na apresentação anterior. Por quê? Porque, em princípio, a nossa ideia é que, à medida que eu for apresentando a arquitetura, vocês vão refletindo sobre como cada um desses problemas poderia ser resolvido nesse contexto, né? Então, por exemplo, como você poderia cruzar dados de um survey, dados de um smartwatch, né? Então, você tem que assistir o vídeo anterior, onde eu apresento cada um desses problemas, né? Dados que você coleta de um smartwatch, como é que você poderia tratar o problema de saúde em rede de pessoas, e análise e busca de prontuários. Esses quatro problemas aqui. Então, tá. Então, essa foi a tarefa que eu deixei para vocês, né? Definir a arquitetura para lidar com esses elementos e traçar em linhas gerais o perfil de cada um. Então, é isso que eu pedi para vocês fazerem, né? E que vocês vão pensando enquanto eu estou fazendo essa apresentação aqui, tá certo? Bom, vamos começar falando, então, agora dos bancos de dados especificamente, tá certo? Por que alguém criou essa noção de banco de dados? Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber, né? Por que alguém foi lá e disse assim, ah, tem que existir isso. Então, aplicações hoje em dia, de todo porte, trabalham com grandes volumes de dados. E quando eu falo grandes volumes, não necessariamente eu estou falando de Big Data, mas quando eu falo grandes volumes é porque eu estou considerando o ponto de vista de se eu tivesse que gerenciar esses dados sem algum sistema que me desse suporte. Por exemplo, vocês podem achar que gerenciar uma farmácia não seja um problema de volumes maciços, porque um computador simples consegue processar, sim, é verdade, mas mesmo o sistema de uma farmácia, você vai ter que fazer uma aplicação que gerencie um grande volume, né? O volume de transações, número de remédios, etc. E você precisa de um sistema para dar suporte para isso, não é? Então, tem vários contextos que você pode imaginar, né? Por exemplo, hoje em dia os dados produzidos por uma pessoa, até num smartwatch, né? Usando dispositivo móvel, celular, eles têm bancos de dados. A gente vai ver isso, né? Até os celulares hoje em dia têm mini sistemas para gerenciar bancos de dados. Farmácias, uma farmácia. Por exemplo, dados geográficos, né? Então, eu quero gerenciar pontos de referência distribuídos numa cidade, né? Sistema bancário é fundamental ter uma SGBD para controlar as transações, os pagamentos, etc. Imagina os dados de hospitais, por exemplo, né? Prontuários, remédios, etc. Dados na web, redes sociais. Então, todos esses problemas trazem para a gente a seguinte questão. A gente tem um grande volume de dados em vários contextos. E a gente precisa de sistemas que se especializem em lidar com o grande volume de dados. E é esse o nosso problema aqui nessa apresentação, tá certo? Então, grandes volumes de dados e suas relações complexas justificam a criação de estratégias para gerenciá-los. Então, essa área de bancos de dados e SGBD se preocupa exatamente com isso. Como é que a gente vai ficar estudando, né? Ah, como é que eu consigo gerenciar de forma eficiente, processar, etc, etc. Então, nesse sentido surge o que as pessoas usam como palavra de banco de dados, tá certo? E a gente geralmente divide os bancos de dados naquelas que a gente chama de aplicações tradicionais, né? Bancos de dados numéricos tradicionais. Que são fortemente voltados para bancos de dados que são estruturados, né? Tem uma estrutura bem estabelecida, trabalha com textos e números, né? Então, por exemplo, uma farmácia, uma biblioteca, um banco, né? Eles são assim. E aquelas que a gente chama de aplicações não convencionais, né? Que têm surgido mais recentemente. Por exemplo, multimídia. Eu quero fazer um banco de dados que suporte armazenamento de vídeos. Ou exames de hospital, tomografias, sistemas de informação geográfica, né? Vão guardar dados geográficos, mapas, localizações, georreferenciar. Dados em rede, como redes sociais. Então, tem esses dois tipos de bancos de dados. E geralmente vocês vão perceber porque é importante a gente entender essa diferenciação. Então, vamos imaginar uma aplicação bem simples aqui, que é o gerenciamento de uma biblioteca. Vamos partir dele e depois a gente vai expandindo a questão, tá certo? O que um gerenciamento de uma biblioteca precisaria, né? Bom, você tem que cadastrar os membros associados, vai fazer registro acervo, livro, revista, controle de empréstimo. São coisas que você pode pensar no banco de dados. E aí eu vou usar esse exemplo, que é um exemplo simples, para ir traçando com vocês a noção de banco de dados. Então, vamos imaginar que no passado, no tempo em que eu comecei, não vou falar a minha idade, tá gente? Mas no tempo em que eu comecei a trabalhar com computadores, né? Que a gente não tinha muito forte ainda, muito espalhada essa palavra banco de dados. A gente fazia programas e cada programa controlava os seus arquivos. Então, o programa ia lá, abria um arquivo, guardava os dados. E esses programas funcionavam isolados um do outro, né? Então, era realmente, até hoje a gente tem esse problema, né? Mas a gente tem esse problema numa escala maior hoje em dia, né? São bancos de dados isolados. Mas na minha época tinha, às vezes, assim, um arquivo que era de uma aplicação lá, X, não conversava com o arquivo de uma outra aplicação Y lá. Não se associava. Isso era bem comum. Então, o que que a gente... Quais eram os problemas que a gente via? Por exemplo, redundância não controlada. Você tinha a repetição dos mesmos campos em lugares diferentes, tá certo? Inconsistência. Então, você tinha, por exemplo, sei lá, o mesmo CPF em dois arquivos diferentes, com nomes diferentes, por exemplo. Isso era uma consistência, como é que você controla isso, tá? Barreira para relacionamento entre arquivos. Então, era difícil ligar uma coisa com outra, códigos diferentes, formatos diferentes. Era muito difícil fazer o que a gente chama de acesso concorrente. Era bem difícil, porque... Ah, você tinha que controlar, né? Geralmente, o sistema operacional deixa só uma aplicação mexer no arquivo. Então, se você quisesse fazer duas, você tinha que fazer todo um controle sofisticado. Você não tinha integridade e recuperação, caso tivesse um crash, e você precisava controlar da segurança e controle de acesso, né? Quem pode acessar, quem tem direito, quem não tem direito. Tudo isso começou a convencer as pessoas é o seguinte, olha, a gente tem realmente um conjunto de necessidades que abrange a todas as aplicações, e essas necessidades são comuns, todas elas precisam de segurança, etc. Então, a gente vê que há um compartilhamento dessas necessidades, e justifica a gente começar a pensar numa coisa que está representada aqui no meio, que vocês estão vendo, né? Que a gente vai chamar de banco de dados. E esse banco de dados, ele vai ter não só todos esses cadastros, esses registros, né? Como também os relacionamentos entre eles. Por exemplo, então, se eu tenho um cadastro de livros, e eu tenho um cadastro de empréstimos, como vocês estão vendo aí, né? Deixa eu fazer, usar minha canetinha aqui, né? Se eu tenho um cadastro de livros e um cadastro de empréstimos, né? Então, justifica eu ter, né, um relacionamento aqui, como está traçado aqui, que liga uma coisa com a outra, que é esse relacionamento aqui. Então, um banco de dados tem não só os arquivos individuais, mas as ligações entre eles, tá certo? E aí começou a crescer essa ideia, ah, existe uma coisa separada, né, independente, que tem vida própria, e que a gente chama de banco de dados, tá? E aí surge um outro personagem, e é muito importante vocês prestarem atenção nesse segundo personagem, porque você precisa, a gente vai precisar dele para entender todo o contexto da novela, que é o que a gente chama de SGBD. Então, SGBD é um sistema de software com finalidade genérica. O que quer dizer isso? Ao invés de fazer para cada tipo de aplicação um sistema específico para lidar com aquele formato de dados, etc, etc, e antigamente a gente fazia isso, e eu vou mostrar depois isso para vocês, as pessoas começaram a pensar assim, será que eu não podia criar um sistema genérico que gerenciasse dados para quem quer que seja, e as aplicações iam vir a criar clientes desse sistema genérico? E é isso que a gente passou a chamar de SGBD, né? Ele é projetado para quê? Para definir, construir e manipular bancos de dados, tá? E ele é feito para atender várias aplicações. Então, a gente vai começar a falar da arquitetura, né? O que é a arquitetura? É a gente começar a pensar o que você está vendo aí... Espera aí, eu tenho que apontar para o lado certo. É esse lado aqui, né? Você tem que ver o que está aí, né? A minha esquerda, isso. A minha esquerda aí, né? É com a câmera invertendo, eu fico confuso. Por que você tem que olhar isso? Porque, na verdade, começou a se pensar assim, olha. Em cima, a gente tem os programas, né? Que são os clientes. Vamos usar canetinha para isso. Em cima, eu tenho os programas que são os clientes. E aí, né? Então, é esse cara aqui, ó. Esses caras aqui são os programas, né? Que são os caras que fazem as requisições, certo? Aí, o programa, ele faz solicitações para esse sistema genérico chamado SGBD. Então, ao invés do programa acessar diretamente os dados, ir lá nos dados e catar os dados e mexer, o programa, ele vai chamar esse sistema que a gente está chamando de SGBD. E o SGBD vai fazer isso para ele. Então, nós, que a gente criou na nossa arquitetura, um cara que fica aí no meio, o intermediador do processo, né? E, finalmente, o SGBD, então, o SGBD vai ser chamado aqui no meio, né? É o careta aqui do meio que vai ser chamado. Ele não está querendo riscar por alguma razão. É, ele zangou comigo. Ah, vai ter que perder. Então, aqui tem o SGBD aqui no meio, né? Que vai, então, conversar com esse careta aqui de baixo, que ele, então, é esse SGBD central que vai gerenciar o banco aqui embaixo, tá certo? Então, note que agora eu estou... Isso revoluciona, e revolucionou na época, a forma como se pensava em aplicação. Antes, ninguém pensava de ter esse cara aí no meio. Foi um cara que surgiu depois, tá? Muito bem. Então, isso passou a ser a primeira imagem, ou a primeira visão, do que a gente pode chamar a base, que a gente vai trabalhar em cima dela a partir daqui, do que a gente chama de arquitetura de um SGBD, né? Então, essa é a primeira arquitetura. As aplicações em cima, o SGBD no meio e o banco de dados embaixo. Então, quando a gente fala da arquitetura do SGBD, a gente tem que pensar ela em duas partes, que é as partes que eu vou tratar com vocês agora. São, que componentes essa arquitetura tem, e como o SGBD lida com a rede, né? Então, a gente vai falar da arquitetura dos componentes do SGBD. Então, que partes do SGBD tem, certo? Então, vamos lá. Quando existe o banco de dados, que é o lugar onde as coisas são guardadas, tá certo? E que tipo de questões surgem quando a gente fala do banco de dados? É como os dados são armazenados aqui no banco de dados. Então, é um problema de esquemas e instâncias. O que quer dizer isso? Bom, a gente quer saber qual é o, por exemplo, que campos que a gente vai ter, como a gente vai guardar, como eles vão se relacionar. Nesse ponto, a gente vai discutir agora e mais pra frente, que até mesmo o formato é muito importante. Ele vai ser uma tabela. Será que eu consigo gravar, guardar uma rede, né? Como se fosse um grafo, né? Então, o formato vai ser importante nessa hora que eu falar disso aí, tá certo? Então, esse é o problema que a gente vai discutir nesse nível. Depois, tem como os dados são definidos, que é um problema de modelagem. Então, a modelagem, ela está mais preocupada com a questão um pouco de semântica, né? Porque essa parte de baixo, que são os esquemas e instâncias, ele está mais preocupado com a parte física de como eles são armazenados, aspectos de eficiência. A modelagem está preocupada com como eu defino cada campo, o que aquilo significa, como ele se relaciona com as outras coisas, como é que eu vou usar isso depois na minha aplicação. E, finalmente, eu tenho como acontece a comunicação entre a aplicação e o banco de dados, que a gente vai ver que tem havido uma preocupação maior, cada vez maior, de padronizar essa comunicação, tornar essa comunicação padrão, de tal maneira que a gente consiga, por exemplo, ter aplicações que poderiam se conectar com bancos de dados diferentes, já que a linguagem que o banco de dados conversa é padronizada. O SQL, que é uma delas, a gente vai ver, ela é padronizada, então eu consigo fazer uma aplicação que conversa com banco de dados, conversar com outro banco de dados, e aí eu tenho portabilidade, reuso e várias outras vantagens, tá certo? Então, vamos tratar cada um desses três caras de forma separada. O primeiro é como os dados são armazenados no banco de dados. Vamos tratar esse nível aí. Então, quando eu penso nisso, e agora eu quero que vocês comecem a retomar e a pensar os quatro problemas que eu dei para vocês, tá certo? Você começa a pensar fisicamente como esses dados vão estar no banco. Como é que eles aparecem? Por exemplo, será que eu quero guardar esses dados como tabelas? Como essa tabela, imagine livros, eu quero fazer uma tabela de livros. Essa pergunta é fundamental, ela vai impactar, e eu vou mostrar para vocês, em vários aspectos de eficiência, de como você vai recuperar esses dados, etc. Então, e também há perguntas de qual vai ser o esquema que essas tabelas vão ter, né? Como as instâncias vão se ligar a esses esquemas, tá? E isso vai ser importante para eu saber fisicamente como isso vai ser gravado, tá? Então, a gente vai passar a usar a tabela esquema, e é uma palavra que vai ser bastante usada daqui para frente, que é, se você imaginar uma tabela, se você imaginar que eu vou guardar os dados como uma tabela, seria a descrição da tabela, né? Então, como eu quero guardar os dados na tabela? E o que eu estou chamando de instâncias são os dados gravados seguindo esse esquema, né? Então, como os dados são gravados de acordo com o esquema que foi estabelecido, que dados estão gravados, quantos registros eu tenho, a gente chama isso de estado do banco, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, o esquema e a forma como o esquema está no banco é uma evolução histórica. Por que é uma evolução histórica? E isso, você vai ver, que também é muito importante na nossa reflexão. Antigamente, cada aplicação tinha o esquema de como os dados eram armazenados. Por exemplo, tem uma linguagem antiga chamada COBOL, que ela tinha toda uma parte dela que você especificava o esquema, e o esquema ficava guardado dentro do programa, tá? Eu usei outras linguagens que faziam a mesma coisa, ficavam lá dentro, não ficavam lá no repositório. Então, cada aplicação sabia como guardar os dados no arquivo. Isso era ruim para você ter um SGBD central. Na hora que você criou a ideia do SGBD, que é um cara central, não dá mais para a aplicação saber. Quem tem que saber, de uma certa maneira, é o SGBD. Mas é mais simples, e até ele consegue gerenciar isso, que o SGBD guarde, e é isso que ele faz, o esquema dentro do banco. Então, na medida que ele guarda o esquema lá dentro, ele vai conseguir ele alterar dinamicamente, modificar, as aplicações podem consultar o esquema. E esse esquema que fica dentro do banco é o que a gente chama de os esquemas, porque vão ser vários esquemas que a gente está imaginando que vão ter várias tabelas, por exemplo, é o que a gente chama de dicionário de dados. Então, toda vez que a gente se referir ao dicionário de dados, a gente está falando desse conjunto de esquemas que ficam lá dentro do banco. Esse esquema que a gente está discutindo aqui, que eu acabei de mostrar, ele vai ser produzido a partir de um modelo. Alguém vai sentar com um conjunto de especialistas, etc. Diz assim, como eu vou organizar, conceber esses dados? Então, aí entra a segunda parte, que é esse modelo aqui, que é pervasivo aqui, a parte de modelagem, que diz como isso vai ser construído. Então, na hora que eu falo do modelo, uma coisa que eu não sei se eu vou tratar mais para frente, mas é que antes de eu ir para o modelo, é que eu falei de uma tabela, por exemplo, mas eu poderia guardar os dados em outros formatos. Está certo? E aí, essa ideia de que eu posso guardar os dados em outros formatos, ela vai ser importante para tomar decisões ou depender da natureza dos dados. Então, a gente está falando do modelo, que é essa coisa mais pervasiva. Então, para a gente entender o papel do modelo, a gente tem que entender o seguinte, o que a gente coloca dentro do banco, ele nasce antes, antes até mesmo de se implementar o banco. Por quê? Porque você vai sentar com um conjunto lá de especialistas, ou seja, quem for cliente e tal, e vai discutir com eles que dados são importantes, como esses dados se relacionam, mas isso muito antes até mesmo de você começar realmente a implementar o banco. Está certo? Então, você começa a imaginar o seguinte, o banco de dados, o que ele vai fazer? Ele vai representar, vai abstrair, alguma realidade, que a gente vai chamar, geralmente é muito usado o termo universo de discurso. Então, a ideia básica é que eu tenho esse universo de discurso aqui, e aí, desse universo de discurso, eu vou criar uma abstração. Depois, se vocês quiserem, eu tenho aulas inteiras sobre isso. Mas, basicamente, o que a gente está fazendo nesse nosso modelo? A gente vai construir uma representação abstrata desse universo de discurso. E aí, entram coisas interessantes, que mais para frente a gente vai explorar mais a fundo, que é, eu consigo, inclusive, representar esse modelo de tal maneira que a máquina conseguir entender o modelo que eu estou trabalhando. E é assim que funcionam, por exemplo, as ontologias, que eu já mencionei algumas vezes. Então, essa abstração que a gente vai fazer, que é o que é o nosso modelo, ele vai representar, de uma forma que possa ser tratada computacionalmente, e esses elementos do universo de discurso. Certo? Então, o modelo, ele vai ser uma coleção de ferramentas conceituais que vai descrever os dados, as relações, a semântica, as restrições, etc. Por exemplo, eu vou dar para vocês exemplos de modelos. Esse é um modelo que a gente chama entidade e relacionamento. Eu não quero que você saiba detalhes ainda, depois a gente pode mostrar isso, mas, por exemplo, nesse modelo, o que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu tenho, por exemplo, autor, que é essa caixinha aqui. Essa caixinha vai representar uma entidade do mundo real. Então, autor, está certo? Livro, aqui. Ela está representando uma outra entidade do mundo real, que é um livro. E aí existe a relação entre os dois, que é autor, escreve livro, que é essa ação aqui, que aconteceu aqui no meio, que foi representada por esse cara aqui. Então, na verdade, o nosso modelo, o que a gente está chamando de modelo, ele, em um primeiro momento, ele vai ter uma preocupação de representar o que está nesse universo de discurso. e a partir disso, desse modelo que a gente faz, é que a gente vai partir para pensar como isso vai ficar guardado no esquema no computador. Está certo? Então, na verdade, essas coisas que eu estou mostrando para vocês, elas podem ser entendidas nesse grande fluxo que eu estou mostrando aí à direita. O que tem nesse fluxo? Tudo começa com os usuários, que são os caras do domínio, os conhecedores do domínio ali em cima, e que esses caras, eles vão, a gente vai trabalhar com esses caras para poder entender o que eles querem fazer, quais são os dados que eles querem, etc, etc, etc. geralmente isso vai ter alguma forma de documentação, tem alguma forma, a gente pode, muitos usam textos ou documentos para ir documentando o que a gente chama de visões, o que cada um pensa, que dados que eles acham que tem que ter, etc, etc. E cada visão vai ser um recorte. Aí, a partir daí, a gente vai construir o que a gente chama de modelo conceitual, que é o próximo etapa aí. O modelo conceitual vai ser aquele que eu mostrei para vocês, que vai tentar representar de um modo mais formal, conceitualmente, aquilo que a gente conseguiu extrair, que é o que está na mente das pessoas. A gente consegue, inclusive, ter alguns formalismos como esse aqui, tá certo? Que podem ser usados para discutir com usuários que não são especialistas em computação. Eu já fiz isso várias vezes, né? Essa ideia de você colocar caixinhas, esse aqui é o modelo de identidade e relacionamento, as pessoas conseguem entender isso, tá certo? O modelo, que a gente está chamando aqui, ele não está interessado em detalhes de implementação, ele oculta detalhes de armazenamento, eficiência, etc. Depois, esse cara vai ser transformado no modelo, que a gente chama de modelo lógico, né? O que é o modelo lógico? O modelo lógico é como aquela coisa que a gente pensou lá, conceitualmente e tal, ele vai ser efetivamente guardado no banco de dados. E aí é que entra uma coisa que eu acho que vocês têm que pensar para os quatro problemas que eu dei para vocês, que são, o modelo lógico, que é a forma como você vai guardar no banco, pode ser uma tabela, por exemplo, mas também pode ser uma hierarquia, tá certo? Então, tem bancos, como, formalismos, como XML, JSON, que se tiver oportunidade, a gente vai dar uma aprofundada, que você guarda os dados dentro, como se fosse uma hierarquia de coisas. Então, para muitas coisas, como documentos, por exemplo, uma hierarquia é muito boa, porque o documento em si, ele é uma hierarquia. Imagine um prontuário, um prontuário pode ser visto como uma hierarquia de itens, subitens, tópicos, subtópicos, um texto, um documento que você faz, uma tese, artigos, ele tem lá uma hierarquia de capítulos, sessões, subsessões. Então, é uma estrutura que a gente usa, muitas vezes, para armazenar coisas. A gente pode ter também um modelo lógico, que é o que a gente chama de grafo, por exemplo. A gente pode, se eu tenho uma rede de coisas, se eu quero guardar essa rede, quero tratar essa rede, o meu modelo lógico pode ser um grafo. Está certo? Então, vamos retomar aqui. No estágio anterior, a gente estava preocupado em como o usuário pensa aquilo ali e o que a gente está chamando de universo de discurso, modelar o pensamento do usuário. Nesse estágio, a gente está preocupado em como isso fisicamente vai ser guardado. Vão ser tabelas, vai ser uma hierarquia, vão ser nós, interligados, como se fosse um grafo. E cada um deles vai impactar no desempenho, no tipo de consulta que eu consigo fazer, em quantos dados, o volume de dados que eu vou processar e assim por diante. Finalmente, existe o que a gente chama de armazenamento físico, que vai se preocupar agora com guardar, como você guarda mesmo. E aí tem uns detalhes que a gente pode depois discutir, que é, por exemplo, índice. Será que eu tenho que criar um negócio chamado índice para fazer o negócio ficar mais rápido? Será que eu tenho que compactar mais os dados? Será que eu tenho que... Aí entra um aspecto de segurança, de redundância, várias coisas assim. Então, a gente concluiu a segunda parte e agora a gente vai para a terceira parte que eu falei, que é essa parte da comunicação. como é que as aplicações conversam com o SGBD? Como é que elas vão lá e mandam coisas e respondem, etc, etc, etc. Geralmente, isso é feito através de um negócio que a gente chama de linguagem de manipulação de dados. O que vem a ser uma linguagem de manipulação de dados? A ideia básica que começou a se ter é o seguinte, a aplicação precisa conversar com o SGBD, certo? Ok. E essa conversa tem que ter um padrão, não é? Teria que ser de uma forma que fosse padronizada que as várias aplicações pudessem comunicar da mesma maneira e que inclusive eu pudesse trocar o SGBD e a linguagem ser meio padronizada, não é? Então, geralmente o que acontece é que a gente tem linguagem de consulta, essas linguagens de consulta elas são voltadas especificamente para consultas, são otimizadas para consultas em bancos de dados e aí, como vocês estão vendo aí à direita, tem todo um pipeline, tem todo um processo onde você vai pegar a consulta, você vai transformar ela internamente, vai otimizar e aí tem uma coisa que é legal que é assim, como a linguagem é especializada em consulta e ela é uma linguagem de alto nível, existe toda uma teoria, todo um estudo, né? De partes do processo como você está vendo aí à direita que você vai pegar como é que você traduz da melhor forma, como é que você otimiza ao máximo para ficar super rápido, aí você gera um código de consulta, aí você tem os processadores que vão tentar processar isso, às vezes de forma distribuída, etc. Bom, então, aqui é um pouco o detalhamento dos passos, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, o que você escreve na linguagem de consulta, que a gente pensa às vezes que até mesmo seres humanos podem escrever nessa linguagem de consulta, né? E isso é muito usado, como a gente vai ver, ele vai fazer todo um processo de tradução, ele vai fazer uma análise lérgica, sintática, é todo um tradutor, na verdade. Depois, ele vai gerar uma representação intermediária daquilo que você consultou, eu estou passando por alto aqui, tá, gente? Porque esse é um processo muito detalhado e que eu não tenho intenção agora que vocês entendam os detalhes do processo, não, tá? Aí, esse otimizador de consulta, depois, essa representação, ele vai tentar fazer com que isso fique o mais eficiente possível, e aí, a gente sempre fala que essa é uma das grandes vantagens de você usar um sistema especializado para acessar seus dados como um banco de dados. Por quê? Porque se você mesmo resolve implementar essas consultas, você não vai ter tempo e nem energia para você fazer da forma mais eficiente possível. Por que não? Porque tem uma galera que tem estudado isso, essas formas de otimizar as coisas, há muitos e muitos e muitos anos, há décadas. Então, esses caras, isso a gente ensina na disciplina de banco de dados, tem estratégias sensacionais para tornar as coisas mais rápidas. então não é um programador que num dia que sentou lá vai conseguir fazer uma coisa mais rápida do que isso. É por isso que é interessante ter uma coisa desse jeito. Aí depois tem essa, o que a gente chama de código de consulta intermediário, que é o que vai ser usado para efetivamente fazer a consulta, e tem um módulo que processa essa consulta. Os bancos de dados, eles têm convergido para um negócio que a gente chama de consulta declarativa. o que é uma consulta declarativa? Eu digo o que eu quero, ao invés de dizer como eu quero. Então, ao invés de eu chegar lá e dizer assim, faz isso, faz assim, depois faz assado, eu vou dizer eu quero tal coisa. E isso tem dado muito espaço para que na hora que eu digo o que eu quero, não como eu quero, que tenha toda uma estrutura interna lá no banco de dados que descubra a melhor maneira de atender o que eu quero. talvez muito mais eficiente do que se eu mesmo fosse dizer como é que isso ia ser feito. Então, entra naquela parte que eu falei da otimização de consulta, tá certo? Então, surgem essas linguagens de banco de dados que elas são linguagens de propósito geral, né? Que é... Desculpa, são linguagens voltadas especificamente para o acesso aos dados, tá certo? E que tem essa base de otimização, né? Essas não são linguagens que a gente chama Turing completas. O que que quer dizer isso? Essas linguagens não foram feitas para você resolver qualquer código ou qualquer problema como uma linguagem de programação como Java, Python, alguma coisa assim. Ela não é uma linguagem genérica de programação, tá certo? Então, ela não serve, por exemplo, se você quiser fazer um cálculo muito complexo, né? Eu quero calcular lá um negócio sofisticado, ela não vai servir para isso. Mas ela vai suportar acessos simples e suficientes a volumes grandes de dados, tá certo? Então, por exemplo, incluir um registro sobre um paciente no banco de dados é uma coisa típica de uma linguagem como essa. Recuperar transferentes feitas por clientes no mês de agosto de 2018. É uma consulta típica. Aumentar o salário de 15, aumentar em 15% o salário de todos os funcionários de uma empresa. Também. E é interessante, né? Que se você se aprofundar nessa linguagem, que você vai dizer exatamente, o que você fala é muito parecido com isso. Você diz o que você quer e ali a linguagem vai achar o melhor caminho para resolver isso. Recuperar os cinco filmes mais assistidos do Netflix. É uma consulta típica de um monte de dados. Então, note que todas as consultas são muito mais voltadas a você acessar dados, processar dados, etc, etc, etc. Tá? Aqui é só um exemplo muito simples. Eu não quero também que vocês aprendam isso. Mas existe uma linguagem que é muito usada chamada SQL, que quer dizer Structured Query Language, né? Que foi criada pela IBM. Então, é uma linguagem que faz uma coisa assim, olha, selecione a marca e o modelo de um táxi. Select from marca e o modelo from táxi. É uma sentença simples que até pessoas que não são de computação conseguem aprender. Eu já interagi com vários usuários que não são de computação que usam uma linguagem como essa e ela é muito poderosa e te retorna resultados de forma muito eficiente. Tá certo? Então, quais são as vantagens de usar esse cara do meio que eu tô chamando de SGBD? É que ele torna ele cria uma independência dos dados. A aplicação, ela não precisa saber detalhes de como os dados estão implementados. Ela trabalha para que o acesso fique mais eficiente. Tá certo? Então, toda aquela parte que eu falei de otimização, etc. Ela reduz o tempo de desenvolvimento de aplicações. Por quê? Porque o cara que vai fazer a aplicação ele não vai ficar se preocupando com detalhes de como ele vai acessar o banco e tal. E trabalha com aspectos de segurança e integridade. Você vai ter o que a gente chama de administração de dados uniforme. O que quer dizer isso? Começa a surgir o papel do cara que a gente chama de DB Admin, que é o administrador de bancos de dados. É um cara especializado em administrar dados. esquemas, forma eficiente. E as empresas maiores elas têm esse cara. Porque ele fica cuidando só dos dados mesmo. Além disso, o banco de dados vai me dar o suporte ao acesso concorrente. Ele gerencia isso muito bem. A parte de segurança também, recuperação contra crashes e todas essas coisas. Tá certo? Bom, deixa eu falar um pouquinho agora para vocês que essa é uma das partes que vai interessar para a gente bastante, principalmente quando você lida com grandes volumes, que é como o SGBD lida com a rede e com a distribuição. Como é que você lida com o aspecto de distribuição dos dados? Então, vamos pensar a arquitetura que muita gente está acostumada, que a gente chama de arquitetura local. Numa arquitetura local, você pode ter dentro de um notebook, de um computador de mesa ou de um celular, aquela arquitetura que eu mostrei para vocês lá no começo. Você tem as aplicações, o SGBD e o banco. Tudo pode estar em uma máquina só. E hoje em dia isso é muito comum. Seu celular, por exemplo, tem um negócio chamado SQLite, que é um banco de dados leve, que muitas aplicações do seu celular usam para guardar os dados dentro do celular, porque para isso é mais fácil do que você ir lá, abrir um arquivo, fazer o negócio. Então, esse banco de dados que tem dentro do seu celular, ele vai facilitar muito o trabalho das aplicações. Do mesmo jeito no seu computador, do mesmo jeito... Então, o banco de dados ele já se tornou tão pervasivo assim, tem tantos lugares que até no celular tem. Bom, em que exemplo você vai encontrar um sistema de banco de dados rodando num computador assim, simples, num desktop, etc. Um sistema de loja simples, por exemplo, seria o caso. Ou, por exemplo, um pesquisador que está coletando dados e analisando, ele poderia guardar tudo isso num banco de dados de uma máquina dependendo do volume que ele estiver pensando. Em que caso que você vai ter dados no celular, um banco de dados no celular? Por exemplo, a sua agenda, ou dados do perfil de registro de operações, por exemplo, aqueles dados que são coletados quando você está correndo ou quando você está fazendo alguma coisa. Então, o sistema pode guardar isso num banco de dados. em muitos casos, a gente tem o que a gente chama de banco de dados embutido, que é esse que vocês estão vendo aí que ele fica dentro da aplicação já. Ele é um banco de dados tão leve, tão minúsculo que ele fica dentro da aplicação, mas a gente não vai expandir muito esse tópico aqui não. A coisa começa a ficar interessante quando você começa a querer interligar mais máquinas para processar seus dados. E podem ter razões diferentes, para você fazer isso. Uma delas é que você quer centralizar o processamento de dados de muitas pessoas, como um banco, por exemplo. Ele quer que várias pessoas acessem o mesmo o SGBD. Mas você também pode querer distribuir o processamento porque numa máquina só fica lento. Então, nesse caso, a gente começa com a arquitetura mais simples em rede que a gente chama de cliente-servidor. Como é que é uma arquitetura cliente-servidor? Tem uma máquina que a gente chama de servidor. Essa máquina, ela vai ter um banco de dados e vai ter o SGBD. A aplicação fica na outra máquina que é o cliente, que é geralmente um terminal que está com o usuário. E, através da rede, essa aplicação vai conversar com o SGBD, por exemplo, vai mandar uma requisição. E para fazer essa requisição, ela pode usar aquela linguagem que a gente falou aqui, que é a linguagem como SQL. e o banco de dados responde pela rede essa requisição com o resultado, que é o servidor. Então, muitas aplicações que vocês usam hoje usam esse modelo cliente-servidor. A sua máquina está ali, ela entra na rede, manda a solicitação e o banco de dados do SGBD retorna e a aplicação responde. Por exemplo, opa, eu sem querer fechei a minha janelinha. Deixa eu ver se eu consigo recuperar ela. Aqui. Bom, voltei. Então, por exemplo, continua gravando, né? Tá. Por exemplo, um exemplo de cliente-servidor como esse que eu estou falando aqui é o controle de estoque, por exemplo, né? De um conjunto de farmácias. Então, tem uma rede de farmácias, tem várias farmácias e eu quero centralizar todas as transações de estoque, etc, etc. Então, eu posso criar um modelo cliente-servidor. Eu crio um servidor lá na central, um computador dedicado para isso, com acesso à rede e cada farmácia entra através da rede nesse servidor e puxa os dados. Vocês veem isso muito em supermercado. Já viu em supermercado? Às vezes você vai pagar as compras e falar, ah, o sistema está fora. Ou num banco, né? Ah, o sistema está fora. Quer dizer que o cliente está tentando conversar com o servidor pela rede, mas está sem rede e aí ele não consegue fazer essa operação aí, né? Inscrições na conferência, por exemplo, pode ser feito assim. Reclamação para a prefeitura georreferenciada. Tem várias coisas que você poderia pensar no cliente-servidor. Está certo? Bom. Então, essa arquitetura em que existe um cliente-servidor é chamada arquitetura de duas camadas. Está certo? E ela também poderia se apresentar como esse outro formato que está aqui à direita. O cliente pode ser que ele também não necessariamente ele faz acesso direto ao SGBD. Às vezes existe uma aplicação no cliente que conversa com uma aplicação no servidor que conversa com o SGBD que conversa com o banco de dados. Então, às vezes tem uma aplicação no servidor que faz essa intermediação depende da necessidade. Aí existe a arquitetura de três camadas. Então, as camadas vão começar a crescer o número na medida em que eu preciso sofisticar o processamento e até distribuir porque o processamento fica muito pesado quando você tem muita gente acessando. Por exemplo, nesse caso da arquitetura de três camadas eu posso dividir. Eu tenho uma máquina que fica com o banco de dados com o SGBD e se comunica pela rede com uma outra máquina que vai ser o servidor que a gente chama camada da lógica de negócios. Então, uma camada a gente chama do banco de dados que é essa camada mais de baixo aqui, né? Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Então, a gente tem aqui embaixo embaixo de tudo a gente tem essa camada aqui, né? Que é uma camada de banco de dados, né? Que é aquela que a gente já tinha visto. Tem o SGBD e tem o banco de dados. Aí aqui no meio vai ter uma máquina que vai ficar dedicada a ficar atendendo a parte de processamento do servidor, tá certo? O que é isso? Por exemplo, vamos imaginar, tem aplicação web que usa arquitetura de três camadas, né? Por quê? Porque você tem um servidor web que monta a página, faz aquela apresentaçãozinha que você recebe na sua máquina, né? Isso roda num servidor web. E às vezes o cara quer separar o servidor web do servidor de banco de dados. Então ele vai botar camada 1, banco de dados só. Camada 2, toda a parte de processamento, atendimento às requisições, montagem de página. E a terceira camada é o cliente que está lá com a máquina dele acessando o servidor pela rede. Então essa arquitetura a gente chama de arquitetura de três camadas. Tá certo? Dá para crescer mais? Opa! Dá sim. Dá para crescer bem mais. Porque a gente pode ter o que a gente chama de arquitetura de quatro camadas. Na verdade a gente pode ter arquitetura de N camadas. Eu vou dar um exemplo de uma arquitetura de quatro camadas. Isso existe de fato. Porque as empresas elas vão começando a ter mais necessidade e vão precisando criar mais camadas. Então, por exemplo, eu posso acrescentar uma camada que é só de web. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma parte de processamento pesada e a parte de montagem das páginas web que é outro trampo. Então, o que eu faço? Eu crio uma camada de lógica de negócio que é só processamento. Às vezes eu tenho aplicações que fazem estatística, sumarização de dados ou análise ou não sei o quê. E essa daí ela já exige um processamento grande. E aí tem uma outra que é só para montar as páginas web. Aí eu crio uma arquitetura de quatro camadas. que aí vai ter o cliente que fala com essa camada que fica fazendo a tradução para páginas web para o cliente ver. A outra camada que é a de negócios e finalmente a de banco de dados. Tá certo? Então, tem sistemas desses de N camadas? Tem. Por exemplo, lojas virtuais, essas que vocês compram na internet ainda são tipicamente sistemas de N camadas, talvez quatro camadas. Porque se você pegar um desses sistemas de loja, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Não, não tenho. Mas eu vou criar um aqui agora. Deixa eu dar uma... Eu não deixei nenhum slide vazio, né? Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, continuando aqui, eu criei essa tela branca aqui só para ilustrar para vocês como seria uma arquitetura de quatro camadas de uma loja, por exemplo. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que às vezes, por exemplo, a máquina que acessa um banco de dados, como eu vou mostrar, pode ser mais de uma máquina. Então, pode ter uma máquina aqui que acessa um banco de dados. Não sei se o meu desenho está bom, mas eu teria uma outra máquina aqui acessando ou um outro banco de dados ou eu posso ter às vezes um SGBD acessando dois bancos de dados. Então, depende do tamanho e do volume. Aí, isso seria a primeira camada, que é a camada que a gente estava chamando de a camada de dados, né? Do banco de dados. Tá certo? Bom, e aí, eu posso querer ter uma segunda camada, né? Vamos fazer aqui uma segunda camada, que é a camada que eu chamo de negócios. então, o que que são? São máquinas que vão fazer o processamento pesado de alguma coisa, tá certo? Então, por exemplo, ah, eu quero fazer uma compra numa loja virtual, né? Essas máquinas intermediárias vão fazer o que? Elas vão fazer várias coisas, né? Por exemplo, elas podem querer ver, podem gerenciar toda a operação de uma compra, desde o começo, até... Então, elas vão conversando com o banco de dados, então, essas máquinas aqui, que estão nessa camada, na verdade, às vezes, essa comunicação fica transparente, né? Elas vão se ligar nisso aqui, que do outro lado vão se ligar nos bancos de dados. Então, é só para mostrar para vocês que eu posso ter em cada camada, inclusive, múltiplas máquinas, né? Então, essas máquinas, por exemplo, elas vão gerenciar todo o processo de uma compra, desde o pedido, o carrinho, elas vão fazendo todo esse gerenciamento. E aí, nesse meio, vai ter uma outra camada, tá certo? De uma máquina, por exemplo, que são aquelas que montam aquelas páginazinhas web bonitinhas, né? Que você vê para comprar o produto lá. É a segunda camada, é a outra camada. Então, essa daqui vai conversar com a de baixo, porque a de baixo vai dizendo como é que é a operação e essa aqui monta e desmonta páginas. E finalmente, eu vou ter essa última camada aqui, né? Que é uma camada que vai estar lá o cliente, por exemplo, ou os clientes, né? E aí vão ser clientes nos seus terminais de casa, usando pela internet, né? Que vão acessar seus clientes da internet para acessar as máquinas, né? E fazer as consultas que eles querem. Tá certo? Ok. Bom, então, isso era para mostrar para vocês que essa arquitetura que eu mostrei para vocês de quatro camadas, aqui no desenho eu coloquei como se fosse uma máquina em cada camada, mas eu posso ter várias máquinas e elas conseguem distribuir o processamento entre elas. tá certo? Aí entra a ideia exatamente do problema de como os bancos de dados se distribuem e são em paralelo, que esse é um problema que a gente vai ver aqui quando a gente quer tratar com grandes volumes, né? Ah, eu quero que o... eu quero ter um banco de dados distribuídos por várias máquinas, né? Como é que eu resolvo isso? Eu tenho várias formas de configurar isso e a gente vai discutir isso. Então, por exemplo, eu posso ter o que a gente chama de memória compartilhada, né? O que é memória compartilhada? Quer dizer que eu vou ter um sistema lá que vai acessar o banco de dados e vai colocar no espaço de memória que todos os clientes acessam, né? Essa é uma forma. Essa talvez seja até a mais simples, no fundo. A segunda forma é o disco compartilhado. O que é o disco compartilhado? O disco compartilhado significa que apesar de eu ter vários servidores separados, né? Na camada do meio aqui. Então, se eu olhar aqui a camada do meio, né? Apesar de eu ter esses vários servidores, então, aqui, né? Só tem vários servidores aqui. Eles, por esse barramento, compartilham um grupo de discos. Então, é uma espécie de acesso comum que todos eles têm ao mesmo conjunto de discos, tá certo? Então, isso gera o que a gente chama de disco compartilhado. E, por último, eu tenho o que a gente chama de rede compartilhada. O que é isso? As máquinas, são máquinas separadas, cada máquina com seu disco, então, não existe compartilhamento de disco, tá certo? E existe um sistema de rede que combina toda essa galera junto aí. A gente vai ter que depois, eu vou apresentar para vocês um sistema que trabalha nessa linha aí, tá certo? Aí, tem vários desafios. Por exemplo, quando você quer fazer esse compartilhamento, você tem. Como é que você vai distribuir os dados? Porque se você quer pegar o banco de dados e compartimentalizar, a gente vai ver que tem problema de como é que você separa os pedaços do banco de dados. Como você vai sincronizar os dados distribuídos? Às vezes, você tem réplica, por exemplo, né? Como é que você faz uma atualização de um lugar atualizar o outro também? Tá? Como você vai lidar com sistemas que hoje em dia tem dados distribuídos no planeta? Então, tudo isso são problemas, né? Exemplos de sistemas que precisam desses bancos de dados distribuídos. Redes sociais precisam disso. Busca de páginas na web precisam disso, tá? Sistemas de mapas globais, né? Dados de pesquisa compartilhados, como biodiversidade, por exemplo. Tá certo? Então, sumarizando o que a gente falou hoje, esses grandes volumes de dados que existem nas aplicações justificam essas estratégias específicas que a gente viu aqui, né? E a gente passou, aqui tá um resumo geral, por várias arquiteturas, né? Local, uma camada, duas camadas, três e tal, que cada uma delas vai atender a um perfil de coisa, né? E eu queria que vocês pensassem como essas arquiteturas e essas coisas que eu falei aqui seriam consideradas nos problemas que a gente tá tratando, porque na próxima apresentação a gente vai ligar as duas coisas, né? A gente viu que existe uma arquitetura que a gente chama de SGBD, que é basicamente aplicação SGBD e bancos de dados, né? E que existe um processo, né? Que começa desde a visão dos usuários, a gente faz o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, né? O que que tá mudando? E é isso que a gente vai ver na próxima apresentação, tá? Primeiro, é que os dados eles não estão centralizados e isso é um problema que a gente tem que resolver, né? Eles são produzidos de forma distribuída e precisam ser interligados, então a gente precisa saber como lidar com isso, né? Tem a parte da modelagem semântica, a semântica começa a ganhar importância e ajuda as máquinas a fazerem as coisas por conta própria. E depois tem o famoso Big Data, que a gente tem uma quantidade de dados e volumes imensos e às vezes as nossas soluções mais tradicionais não resolvem elas. Aí surge o que o pessoal chama de NoSQL, que é uma sigla que diz assim, olha, a gente tá tentando criar sistemas que são diferentes daquele banco de dados tradicional que vocês estão acostumados que são ligados à linguagem SQL. Processamento, armazenamento centralizado, isso são problemas, tá certo? Essas são as referências, tá? Eu quero agradecer vocês, aqui tá meu e-mail, mas tem a Paula também que tá fazendo essa disciplina comigo, e aí eu convido vocês a fazerem, a tentarem responder aquelas questões que eu coloquei no começo refletindo sobre essas arquiteturas que a gente apresentou aqui. É claro que eu quero chamar atenção que de propósito eu comecei apresentando arquiteturas mais tradicionais de banco de dados, uma visão mais tradicional de banco de dados. E ela vai causar questões sobre será que essas arquiteturas que você me mostrou tem, né, o que eu quero fazer, como eu faria isso, etc, etc. Aí na próxima apresentação a gente vai não só confrontar os problemas com as arquiteturas como eu vou mostrar outras arquiteturas não convencionais e pra lidar com aqueles problemas específicos que a gente tratou, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.